Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão put the cart before the horse? Put the cart before the horse, ou colocar a carroça na frente do cavalo, significa fazer algo na ordem ou na sequência errada. Também pode ser algo feito, pode ser fazer algo de maneira errada ou inverter a maneira de se fazer algo. É semelhante a nossa expressão colocar o carro na frente dos bois. So now, listen and repeat. Você não está colocando o carro na frente dos bois ao decorar o seu novo escritório? Você ainda não foi promovida? Não coloque o carro na frente dos bois, investindo em uma nova loja antes de vender a sua outra loja? Don't put the cart before the horse by investing in a new shop before selling that old one. Don't put the cart before the horse by investing in a new shop before selling that old one. Ao sair do seu emprego permanente, antes de conseguir um novo, você está colocando o carro na frente dos bois. Você está comendo a sua sobremesa primeiro. Você está colocando o carro na frente dos bois. You're eating your dessert first. You're putting the cart before the horse. You're eating your dessert first. You've put the cart before the horse. Agora faça uma frase com Put the cart before the horse nos comentários abaixo e Melhore seu inglês. E siga o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço. Keep studying English and see you next class. Obrigado.